Bom, eu sempre quis ser um profissional muito bom da minha área, então eu pensei qual a melhor escola que eu posso fazer para chegar onde eu quero. E daí perguntando para os amigos, para os meus pais, só tinha um lugar que todo mundo respondia, que era a FGV. Eu acho que o mundo está cada vez menor e a gente precisa se preparar para ele, não dá para ignorar o que está acontecendo. Hoje em dia isso quer dizer ser um profissional global, fazer negócios com todos os países e conhecer pessoas de todos os lugares. E na EASP eu consegui isso, eu estudei em Boston, já estudei na Suécia e eu percebi que a gente tem o mesmo nível das escolas lá de fora. Eu quero ser uma referência e eu também sonho em poder fazer um impacto positivo no mundo. Para conseguir fazer tudo isso, eu acho que não teria outra escola, senão a EASP, para conseguir estar pronto para esse desafio, que é um desafio grande, deixar o mundo melhor do que estava depois que eu passei. Esse é o meu grande sonho. Eu acho que é um desafio grande, deixar o mundo melhor do que está acontecendo. Eu acho que é um desafio grande, deixar o mundo melhor do que está acontecendo. Eu acho que é um desafio grande, deixar o mundo melhor do que está acontecendo. Eu acho que é um desafio grande, deixar o mundo melhor do que está acontecendo. Eu acho que é um desafio grande, deixar o mundo melhor do que está acontecendo. Eu acho que é um desafio grande, deixar o mundo melhor do que está acontecendo. Legenda por Sônia Ruberti